5 4 3 2 1 atenção atenção é agora que o bicho vai pegar Em estilo 4, 3, 2, 1 Agora que o bicho vai pegar É impossível ficar parado E jogue as mãos pra cima Que a festa não para E jogue as mãos pra cima Ae, DJ E esse louco Toca o negócio aí Thinking what tomorrow's planned for me Essa vai especialmente F de força, U de união R de rainha, do movimento que é bom A de amizade, C de coração A de autoridade, U de organização O dor não tá sozinho Está com zero em união Campeões reuni do parque Boa vista, camarão Equipe poderosa Furacão 2000 E quem não gostou? Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Vem, vem cá Batiana e quer beijar Vem, vem cá Hoje eu vou te batizar Joga a mão pro alçaí Eu quero ver Joga a mão pro alçaí Joga, joga, joga Joga a mão pro alçaí Joga a mão pro alçaí Vigêncio Mixando só as melhores pra você Vigêncio cria Quem não tem criatividade É muito bom curtir essa emoção Dessa balada não vou esquecer Eu quero te perguntar E não te refrescar Eu vou beber até o amanhecer Porque essa festa tá lotada A galera tá agitada E eu aqui, sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede pra dotar Tá demais E a pista vai ferver Me joga as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e estrava asa Que a festa não para E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau E-mail para contato E aí